E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, traindo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui esse item muito top que eu consegui para a minha coleção de miniaturas, que é uma miniatura do Homer dos Sipsons. Uma miniatura muito top aqui, que eu encontrei aqui num site de vendas online por R$ 50,00. E hoje eu vou mostrar para vocês ele em detalhes. Esse aqui para mim foi um achado, diga de passagem, foi o nosso parceiro bruto de versões, que encontrou o link, passou para mim e eu consegui pegar para a minha coleção. Vou mostrar para vocês aqui em detalhes. Esse aqui tem uma mistura, para ser mais correto, porque a miniatura é oficial, a caixa não. A miniatura, ela é oficial, se não me engano, é de 2002. E a caixa aqui que eles colocaram foi uma réplica de uma coleção, se não me engano, de 2018. E como vocês podem ver aqui, ela não ficou muito legal nessa miniatura, porque a caixa é bem maior do que a miniatura. Ficou meio desproporcional. Então, para mim, se eu fosse pegar mesmo, para colocar para a exposição, seria só a miniatura. A caixa eu deixaria de lado. Mas vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só posicionar aqui a câmera. Tirar aqui a miniatura. Mostrar rapidamente aqui a caixa. The Simpsons. Aqui a família inteira. E aqui a coleção aqui, a miniatura, não, é a coleção de 2009. Seria uma miniatura de 2009, né, essa caixa. Mas não tem nada a ver com a miniatura. Eles quiseram colocar junto para poder enfeitar. E ela deixou a miniatura um pouco estranha, por causa do tamanho. Parece que a miniatura é pequena. Em comparação à caixa. Então, vou deixar a caixa aqui de lado. Não gostei da caixa. Deixa eu posicionar aqui a câmera. E vamos voltar aqui com a miniatura. Deixa eu tirar ela aqui da embalagem. Ela é feita de PVC. Aqui, ó. Muito top. Aqui está a patente. Como vocês podem ver aqui, é a de 2002. Da Fox. Play Match. Bem legal aqui. Ele tem algumas articulações. Que é a articulação dos braços. Aqui. A articulação do pescoço. Não tem articulação de perna. E nem de pé. Mas, na minha opinião, ele é muito bem detalhado. Ó. Bastante detalhes. Pintura bem feita. Foca a câmera. Aqui, ó. Esqueci de mostrar, né. Também tem articulação aqui na cintura. Uma miniatura muito top. Média de 23 centímetros, mais ou menos. Aqui o Homer dos Cipsons. Aqui o cabelo. Que é a parte mais sencilla da miniatura. Tomem cuidado, caso vocês forem pegar essa miniatura aqui. Com o cabelo do Homer. Muitos podem até quebrar. Até mesmo o transporte pode chegar quebrado. Então, tomem cuidado. Com os dois cabelinhos aqui do Homer. Mas é uma miniatura muito legal. Que vai fazer parte agora da minha coleção. O Homer dos Cipsons. E como vocês podem ver, ele fica de pé sozinho. E a câmera não quer focar porque a roupa dele é branca. Não sei porque acontece aqui com a minha câmera. Com cores claras. Ela não consegue focar. Não consegue focar mesmo, ó. Ela fica indo e voltando, indo e voltando. Foca no Homer. Isso. Miniatura muito legal. Que agora vai fazer parte da minha coleção. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo aqui um pouquinho atrapalhado. Porque a câmera não ajudou muito hoje. Mas aqui. A miniatura do Homer Simpson que eu consegui. Paguei R$50. Miniatura muito boa. Única parte negativa pra mim foi a caixa. A caixa aqui. Que sinceramente não... É proporcional à miniatura. Talvez se eles fizessem uma caixa menor. Pra ficar na mesma proporção da miniatura. Talvez ficasse mais legal. Mas só a caixa mesmo. Eu posso dizer que ela é dispensável. A miniatura já é legal do jeito que tá. E colocando ela na caixa ela fica estranha. Então, na minha opinião, deixar ele assim na caixa que é melhor. Então é isso. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima. E até a próxima.